Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso santuário. Sobretudo, neste tempo ainda que não está sendo possível que você venha para cá, mas aí o santuário chega até você, através da TV, da rádio, da internet, através das nossas mídias sociais. Que bom poder chegar até você. Você pode, viu, entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração. E se você tem também algum testemunho, envia aqui para nós, porque o testemunho nos ajuda na nossa missão e com certeza vai ajudar também outras pessoas a confiar mais em Deus, a confiar no Pai das Misericórdias. Vamos ler neste Sábado Santo um trecho desta Escritura, da Escritura, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mateus, capítulo 16, versículo 21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, aqui é um trecho da Sagrada Escritura, um versículo, onde fala, Jesus fala a respeito da sua paixão. Ele anunciou isso aos seus discípulos e é claro que os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava falando, mas só depois, e podemos até dizer, só num sábado em que Ele prometeu que iria ressuscitar ao terceiro dia, só naquele sábado que ficou então aquela expectativa. Hoje, sábado santo, nós vivemos também nesta expectativa. Um pouco tristonhos, talvez, nós estejamos, agora sim, mas que seja reacesa no nosso coração a chama da esperança. Nem tudo está perdido, meu irmão e minha irmã. Por quantos sábados, santos, você já não passou na sua vida? Quantas sextas-feiras da paixão você já não viveu? Quantos domingos de ressurreição que também você já experienciou? Nós estamos, mais este sábado, de expectativa do Senhor que ressuscitará nesta noite. Mas ainda pensativos, nosso Senhor morreu. Nosso Senhor foi colocado lá no sepulcro. E agora, o que vai acontecer? Que as palavras de Jesus possam ser consolo, possam ser esperança para nós, irmãos. Possa ser esperança para mim e para você. A morte do Senhor, o seu silêncio, hoje é o sábado do silêncio. Hoje é o sábado em que nós precisamos meditar tudo aquilo que nós já vivenciamos, tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje. É esse sábado do silêncio, é esse sábado da expectativa, é esse sábado da esperança. Esperança do quê? Esperança da ressurreição. Esperança hoje, no nosso tempo, esperança de dias melhores. Esperança de boas notícias. Já tivemos. Nós vamos ter boas notícias, meus irmãos. Você acredita nisso ou não? Eu acredito. Nós teremos boas notícias. Nós somos um povo de esperança. Nós esperamos. Nós temos fé. Você tem fé. E ainda mais neste sábado santo, vamos alimentar isso. Essa expectativa, apesar do Senhor ter sido colocado ali no sepulcro. Esse momento de expectativa, apesar dos nossos medos, das nossas incertezas, incertezas, apesar da lembrança, é, ele falou que ia ressuscitar, mas será que vai mesmo? Incerteza, esperança é o que nós estamos vivendo. Mas o Catecismo da Igreja Católica, número 1818, Catecismo da Igreja Católica, 1818, vai dizer que esse tempo, meus irmãos, é um tempo em que Nosso Senhor nos desperta pelo desejo do Reino de Deus. Nos desperta para a verdadeira felicidade, a vida eterna. Esse tempo, apesar de estarmos aí aguardando a ressurreição do Senhor, é esse tempo de esperança. Então, que haja no meu coração, no seu coração, o desejo de céu, o desejo de eternidade, o desejo de também ressuscitarmos com o Senhor. Hoje à noite, amanhã, nós vamos fazer festa e devemos fazer festa, porque Jesus venceu a morte. Aproveite, aproveite este dia todo, então, e celebre, ainda que pelos meios de comunicação, celebre a vitória de Nosso Senhor. E o povo de Deus, que já passou por tantas dificuldades, e hoje nós estamos passando por mais uma dificuldade, mas lembremos, a nossa história é uma história, sim, de sofrimento, de dor, de morte, mas a nossa história é também uma história de vitória, de alegria, de transpor dificuldades. O povo de Deus, lá no Antigo Testamento, a gente escutou e escuta isso nesses dias, escutaremos nesses dias. O povo de Deus estava cativo, estava preso, foi libertado e atravessou o Mar Vermelho. O faraó e as tropas realmente foram e perseguiram, mas eles passaram a pé enxuto. Eles foram livres do mal, da prisão novamente. Nosso Senhor, lá no exílio da Babilônia, também esteve com o Seu povo. O povo também estava sem o templo, sem sacerdote, fora da sua terra, fora da pátria. Mas com o tempo, as coisas passaram, a fé em Deus sustentou aquele povo e eles voltaram para a terra prometida. Meus irmãos, nós estamos neste tempo. Estamos sem o templo, mas estamos neste tempo em que nós devemos cultivar, dentro do nosso coração, esta esperança. A esperança de um novo tempo, a esperança de que as igrejas voltarão a funcionar e tantas outras realidades vão funcionar, vão funcionar, irão funcionar, que a nossa vida vai voltar, mas vai voltar diferente, viu? E que volte diferente, com mais fé ainda, com mais esperança ainda, com mais desejo ainda, com mais desejo ainda, de caridade, com mais desejo ainda, de misericórdia, com mais desejo ainda, de ser canal de Deus para os outros. Que nós voltemos diferentes de tudo aquilo que nós vivenciamos. Que o nosso couro esteja mais duro, né? Para suportar mais pancadas, mais dificuldades. Que nós estejamos prontos para outras batalhas. Meu irmão, minha irmã, vamos louvar a Deus, pelo dom da ressurreição, pelo dom que nosso Senhor nos colocou, também a esperança, a virtude da esperança. Tempo hoje, dia hoje, de silêncio, de expectativa, mas também de muita fé. E que brote no nosso coração o desejo da ressurreição, a fé na ressurreição e o desejo da vida eterna. E para isso, batalhemos, para chegar à eternidade. Como? Santidade. Para mim, santidade. Para você. Pai das Misericórdias, nos ajude a trilhar um caminho de santidade para chegarmos à eternidade. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos sobre você, sobre a água que você apresenta, e este dia de silêncio, de expectativa, mas também de muita fé. A bênção sobre você e sobre os seus, do Deus que é Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.